O Pitbull é uma das raças de cachorro mais conhecidas do mundo. Pouca gente sabe, mas existem vários tipos de Pitbull, sendo todos dóceis, inteligentes e carinhosos com seus donos. Se você gosta de Pitbull e quer entender mais sobre suas diferentes variações, antes de adotar um cachorro, continue assistindo até o final, porque nesse vídeo você vai conhecer os principais tipos de Pitbulls que existem e suas características. Mas antes de eu começar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Pitbull Terrier americano É a principal raça de Pitbull. Foi a partir dela que as outras linhagens surgiram. Ao contrário do que muitos acreditam, American Pitbull Terriers não são agressivos. Sua natureza é ser bastante amigável e muito equilibrada. Esses Pitbulls são muito inteligentes e gostam de atividades ao ar livre. São animais de grande porte, pesando entre muitos quilos. Star Fort Shire Bull Terrier Com o peso variando entre 11 e 17 quilos, os Pitbulls dessa linhagem são compactos, musculosos e bastante ágeis. São muito amigáveis e gostam de brincar com crianças. Bastante inteligentes, ativos e divertidos. Esses Pitbulls se apegam muito aos seus donos. American Star Fort Shire Bull Terrier Pesando até 35 quilos, esse Pitbull tem musculatura muito desenvolvida, principalmente na região do peito. Pode ter apenas uma cor, uma cor parcial ou algumas manchas. O American Star Fort Shire Terrier é um cachorro muito tranquilo, mas bastante ativo. Ou seja, ele gosta bastante de brincar, correr e passear. Bull Terrier O Buterrier tem como principal características seus olhos em forma triangular e manchas pretas em um de seus olhos e no focinho. Bastante corajoso e muito determinado, os Pitbulls dessa linhagem são gentis, precisam sempre de companhia e gostam do afeto de sua família. O Buterrier é um animal muito forte, pesando até 35 quilos. Bom galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Inscreva-se e ative o sino de notificações. Assim, todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você será avisado pelo Youtube. Até mais e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho